Maguito Vilela estava internado neste hospital particular de Goiânia e no final da tarde de ontem foi transferido de avião para outra unidade do mesmo complexo hospitalar em São Paulo. O candidato a prefeito de Goiânia apresentou sintomas da Covid-19 durante a campanha. Ele tem 71 anos de idade e por ser grupo de risco, o quadro de saúde exige atenção. Durante o voo até São Paulo, dentro da UTI aérea, o candidato foi acompanhado da equipe médica daqui de Goiânia. Segundo os especialistas, houve a necessidade da transferência por conta do acesso a equipamentos mais modernos para tratar a inflamação dos pulmões, já que o paciente começou a sentir desconfortos na respiração. Ele tem um comprometimento pulmonar entre 50 e 75%. Ele não teve uma piora, ele manteve esse quadro, que é um quadro crítico, por isso que ele está em um ambiente de terapia intensiva. E o que ele precisa é que ele possa se manter seguro, sem complicações, até que o curso dessa fase da doença possa ser transposta. Em agosto, Maguito perdeu duas irmãs para a Covid-19. Desde ontem, a campanha foi suspensa e, por enquanto, continua apenas a propaganda na televisão, gravada antes do diagnóstico. Obrigado. 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 Obrigado.